Olá, meu nome é Thaís e sou nutricionista e no vídeo de hoje quero falar para vocês um pouquinho dos benefícios que o pepino traz à nossa saúde devido a sua composição nutritiva e propriedades naturais. Ele tem um alto teor de água e isso ajuda na hidratação do nosso corpo, sendo uma excelente opção para manter-se refrescado e hidratado, principalmente em dias quentes. Ele também possui vitaminas e minerais, vitaminas como a K e minerais como potássio e magnésio, que são essenciais para a saúde óssea, muscular e do sistema cardiovascular. Ele também ajuda na digestão, por conter fibra, promove o bom funcionamento intestinal e a sensação de saciedade. Ele também possui antioxidante, que combate danos causados pelos radicais livres, contribuindo para a saúde da pele e reduzindo a inflamação. Ajuda também no controle do peso, por conter poucas calorias e ricos em fibras, já que a fibra ajuda na saciedade. Vocês gostaram dessas dicas? Me segue para mais. Até o próximo vídeo. Obrigada.